Não, é... Galera, eu não vou nem fazer apresentação, nada. Isso aqui vai ser sem edição mesmo. Vocês precisam ver isso no meu Twitter. Ó. O cara diz assim, ó. E meu vizinho que botou uma boneca no meio da rua pra assustar quem for entrar nela. Aí pronto, pra quê? Olha a boneca. No meio da fucking rua. A galera é zoeira pra caralho, né? Mas o pior de tudo, vamos continuar a história. O cara fala que o vizinho dele botou a boneca no meio da rua pra assustar quem foi entrar na rua. Aí, ele fala. Não, véi, sem condições. Né? Não, mas... Cara. A rua vazia e a porra da boneca aqui bem no meio sentada numa daquelas cadeirinhas pequenininhas de criança. Daí, de repente, o Ponto Frio, o maluco é um gênio, simplesmente não reage. Aí o cara ainda fala, ó. Pra quem quiser saber que fim teve a boneca, mataram ela provavelmente na paulada. Era pouco mais de meia-noite quando ouviu uns gritos e uns sons de algo batendo. Quando notei, ela não tava mais lá e a cadeira tava no lixo na esquina da rua. Aí eu, porra, bicho, o que que esses povos tão fazendo da vida? De repente, veio até propaganda do Shopee. Quem quiser ajuda pra copiar a ideia pelas ruas do Brasil, tem várias bonecas no app. Eu, porra, mano. Olha, Ponto Frio e Shopee até o momento. Aí, o cara que tinha feito o post falou, ó. Mandamos pra eu ver se é verdade. Agora, bora usar essas bonecas pro bem e alegrar quem amaria um sorrisinho a mais. Aí ele coloca o Instagram da organização NACC lá do Recife. Uma ONG, né? Pra poder doar brinquedos pra crianças e tal. Adolescentes em busca de cura. Esqueci o que que era agora. Aí, beleza. Aí vem o cara que, ó. O trauma do brasileiro com bonecas começou com as lendas urbanas que passavam no programa do Gugu. Aí vem o outro que fala. Aqui na minha cidade tem um manequim de criança ao lado de um parquímetro em frente a uma igreja. Levei o maior susto quando eu vi. Pensei na mãe louca que tinha deixado o filho naquele. Pra que isso, gente? Pra que? Ok, ó. Pior que eu já tomei susco o manequim da loja mesmo. Imagina com esse. É, esse povo não gosta de gente falsa. Esse vizinho entende mais de segurança pública do que as autoridades políticas. Verdade. Vou passar o contato dele pra prefeitura. Aqui, ó. Foi se na rua que eu morava essas horas tava no chão caída porque os carros aqui entram com tudo. Sem dói, sem freios. Inclusive, índice de atropelamento de gatos e cachorros é muito grande. Ai, é. Ó, eu já evito de passar por essa rua justamente porque ela é esquisita. Agora ficou com Deus, pois não passarei mais. Caralho. Porque a gente precisa de vídeos de carros e pessoas que passaram aí perto. Concordo. Ia ser da hora um time-lapse, hein? Aí, tal, se vejo uma pola, tem um treco. Aí veio um Mark Simpson. Quando me casei, minha esposa pediu... Quer dizer, precisou pedir ao inquilino do apartamento pra que puséssemos nos mudar. O inquilino gostava muito do local, até disse que queria comprar, mas nós declinamos a proposta. O cara saiu e no momento que eu entrei em casa tinha uma boneca de pé olhando pra porta. Povo genial. Eu dava meia volta na hora. Além daquele pequeno quase infarto. Aí eu quero... Ah, meu amigo, quando for fazer um serviço, faz direito. Que porra de foto que... A sociedade fofoqueira curiosa só vive na base de vídeos. Você tá errado. Aqui, ó. Aí a outra... Vem aqui, ó. Essas são as bonecas da minha irmã. Uma vez usei no Halloween, na escola que eu estudava. Serviu bastante. Aí, ó. Misericórdia. Gente, sou mole, acho que engataria ré. E chegava no Japão de ré. 33 mil terços orados até chegar lá. Ai, caralho. Melhor prevenir do que remediar. Gênio, porque eu pelo menos seria uma pessoa que passaria bem longe. Não tem nenhum vídeo de carro passando e voltando. Mataram a boneca lá pra uma da manhã. Mano. Coisa horrorosa. Lembra uma vez que eu tentei fazer uma pegadinha com minha mãe. Coloquei uma boneca no meio da sala e fui pro meu quarto. Passando algum tempo, fiquei com sede e quis ir na cozinha e acabei esquecendo a boneca. Ao chegar na sala, tomei o maior susto da minha vida com a boneca. É o feitiço se voltando contra o feiticeiro. Já ouvi falar em karma. Deixa eu ver. Rosau era a boneca da minha filha. Vou colocar pra espantar o ladrão na rua. Boa. Deu certo. Quem vê um bagulho desse num tranco-tobre na hora é maluco ou tem paco com coisa ruim. Que horror. Cara, eu acho que eu vou fazer isso aqui nessa rua também. Caralho, bicho. É um comentário pior que o outro. Eu não vou ler tudo. Senão a coisa pode piorar muito. Mas vê se tem cabimento, gente. O cara botou uma boneca sentada numa cadeirinha no meio da rua, plena madrugada. É lógico que essa coisa ia dar medo em todo mundo. Tá dando medo em mim. Eu tô mais rindo do que com medo, mas beleza. Mas é isso, galera. Então, vocês estão vendo aí. Esse é um bom plano pra você afugentar pessoas pra elas não passarem correndo de carro ou mesmo a pé na sua rua. Façam isso. Ha! 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 Ha!